Gente, parece que o inverno voltou, né? Que barbaridade pra quem sofre de rinite, como é o meu caso aqui. É um horror, né? Semana passada um calor, depois choveu, agora o frio, fim de semana. Parece inverno mesmo, né? O Rio Grande do Sul registrou mínimas negativas lá em cima, nos campos em cima da serra. Fez 1,3 graus negativos em São José dos Ausentes e menos 0,6 graus em Bom Jesus, também na serra. Em Vacaria, ainda na região serrana, a temperatura foi de 0 graus. Mas, pelo amor de Deus, que saúde que aguenta? Em Santa Maria, os campos amanheceram branquinhos de geada. Olha a reportagem aí. Com um termômetro de rua marcando 8 graus, só correndo mesmo pra se esquentar. O friozinho fora de época causou surpresa. Ah, eu como não gosto de frio, pra mim é péssimo, né? Eu prefiro verão. Boto roupa, boto roupa e nada me esquenta. Esse frio foi a hora de época e a gente não pode abandonar os casacos, não adianta. Não dá pra tirar ainda do roupeiro, né? Não dá pra tirar. Quando a gente quer guardar... No campo, quem acordou cedinho, antes desse sol lindo brilhar lá em cima, pode ver a presença de um fenômeno bem atípico pra essa época do ano. Em pontos isolados, teve formação de geada. A grama ficou branquinha com o orvalho congelado. O que não intimidou o quero-quero, que seguiu a caminhada em busca de comida. A queda na temperatura deixou os agricultores preocupados. As hortas, meu marido hoje levantou em pânico. O que que tá acontecendo? O que que vai esfriar? A horta agora tinha plantado feijão, essas hortaliças, né? Vai pra gente cá. A névoa ajudou a dar aquela cara de inverno ao dia. O sol veio logo pra aquecer e deixar os campos verdes mais uma vez. Em Porto Alegre, apesar do sol, o vento deixou uma sensação de mais frio. Quem acordou cedo caprichou no agasalho, com casacos, mantas e até touca para os mais friorentos. Em Caxias do Sul, as temperaturas também caíram. A mínima foi de 3,8 graus. Quem acordou cedo caprichou no agasalho.